Ai ai né, internet é um lugar onde coisas incríveis acontecem Coisas como redes sociais, iFood, web, namoro Tudo que na foto parece ser uma coisa e na vida real é uma merda Ai ai né, web, namoro Como que você promete ficar pra sempre com alguém que você nunca viu? Você nunca sentiu o cheiro da pessoa? Você não sabe se você não vai beijar a pessoa e ela não beija de olho aberto Você não sabe se você não vai acabar beijando com um lambari Escuta o que eu tô falando, por favor, você vai acabar com a língua na boca de um peixe É por isso que eu acho que a internet devia acabar, entendeu? Mas eu fico um pouco dividido Porque quando o Mark Zuckerberg tropeçou nos cabos, o Instagram e o WhatsApp caiu Os pessoal começaram a agir igual uns doentes Eu não aguentava mais, eu entrei no Twitter, era só K-pop brava, sexo e ódio Eu olhei praquilo e falei, meu Deus, tá tudo normal Que bom Que é assim que funciona, pode ser uma família muito amorosa, que se ama com muito carinho Entrou no Twitter, como se eles fizessem um encontro de família em Chernobyl Mas já pensou se fosse assim na vida real, você vai entrar na escola e tem um cara com uma placa falando Naruto é Deus Chega uma mina, chuta ele e fala, não, de mim é Deus Você chega uma criança de 12 anos e fala, eu sou Tim Netoso, coruja na veia Tchau Tchau Tchau